Engenharia de cardápio é o primeiro passo para a montagem do seu negócio, porque aí você vai precisar. Às vezes você fala, eu quero trabalhar com batata palito. Ah, mas a batata palito tem várias variações. Tem a batata palito que é ondulada, tem a batata palito lisa, ou tem a batata palito que você pode estar trabalhando com ela no processo de preparo, por exemplo, com o processo da técnica avatar. Aí o equipamento para técnica avatar é um equipamento que você precisa trabalhar com cubas moduladas mais cubas de extensão, porque você consegue fazer a modulação dos pratos e ainda fazer uma produção em grande quantidade, mesmo que você esteja trabalhando com equipamento pequenininho, tá? O equipamento não importa o tamanho dele, pode ser um fritadorzinho pequeno, mas com a técnica avatar, você pode fazer os processos de branqueamento dessas batatas com a técnica avatar, e na hora de fritar, você faz uma cuba de extensão e você produz o dobro, o triplo, talvez o quadro da quantidade que você produziria num fritador grandão, você consegue fazer tudo de uma única vez com o menor tempo desse preparo, tá bom? Então tenha clareza em cima disso aí. Engenharia de cardápio é quem vai tomar essa decisão. E se você vai montar uma batataria original, o caminho é definir a sua engenharia também de cardápio. Não tem jeito. Rafa, mas olha só, isso que você está falando serve para qualquer conceito estrutural, serve para qualquer um conceito estrutural. Barraquinha, viditrunk, loja, delivery, produção e atacada, não importa. Todos seguem o mesmo pensamento. O seu kit de equipamentos, ele tem que ser montado em cima da engenharia de cardápio principal e depois ele ir derivando para quem vai começar fazendo modulações do negócio. Vamos montar um pouquinho, depois mais um pouquinho, vou crescendo. Você que já vai investir de cara, aí monta a sua engenharia de cardápio e entenda quais são os equipamentos necessários para que ele consiga fazer toda a engenharia funcionar ao mesmo tempo. Tá bom? Ao mesmo tempo. Tanto assados, fritos, cozidos e cremes, pastas para você fazer o seu trabalho. Tá bom? Tenha maquinários com esse pensamento.